Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Número de transplantes de órgãos diminui no primeiro semestre de 2015. População do Xingu sofre com a devastação da ilha do Arapujá para as obras de Belo Monte. O transporte e armazenamento dos garrafões de água mineral. A primavera dos museus em Belém. Vamos conhecer a história do bairro de Nazaré. E no bate-papo musical de hoje, uma entrevista com a cantora Adelaide Matos. Hoje é sexta-feira, 25 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O número de transplantes de órgãos caiu neste primeiro semestre no Brasil. A espera de quem precisa está cada vez maior. A falta de informação sobre o desejo de doar dificulta o processo de doação que só pode ser autorizada pela família. Aqui no estado do Pará houve uma queda no número de doadores no ano de 2014. Embora esse seja um dado preocupante, não é o mais grave. O mais grave é que o número de doadores sempre foi baixo diante da demanda de quem precisa de um órgão e aguarda na fila de espera. A demanda é muito pequena aqui no Pará e é importante essa divulgação da importância da doação de órgãos para que as pessoas se conscientizem e comecem a participar dessa situação de doação de órgãos que é importante para a nossa população aqui. Esses números são baixos porque só quem pode autorizar a doação são familiares de primeiro grau, como pais e irmãos. Para ser um doador, o mais importante que nós passamos para as pessoas é avisar a família. Porque atualmente a legislação brasileira, ela informa que para ser um doador, só se a família aceitar e autorizar essa doação. Então, só quem pode dizer sim à doação é a família. Não vale mais carteira de identidade, nem documento oficializado em cartório. Então, quanto mais a pessoa divulgar que quer ser uma doadora, num momento desse, que é um momento de muita dor para a família, fica mais fácil da gente abordar essa família e essa família entender o que é isso e aceitar a doação. A autorização é importante e deve ser feita o mais breve possível. Um momento difícil para a família, mas que ajuda a quem precisa. É importante que o paciente que esteja em morte encefálica, tudo isso ocorra, o diagnóstico, a aceitação familiar ocorra de maneira muito rápida, para que se aproveite os órgãos com uma qualidade maior desses órgãos. Se deixar passar muito tempo, ocorrem deteriorações, você acaba tendo uma perda de qualidade desses órgãos. Atualmente, o Pará realiza o transplante de rins e de córneas. Hoje, são mais de mil pessoas aguardando a doação de córnea e mais de 600 pessoas à espera de rim. No estado do Pará, só tem dois tipos de transplante, o transplante de córnea e o transplante de rim. Mais recente, nós tivemos também o credenciamento do transplante de medula óssea, porém, ele ainda não foi iniciado. Quando ocorre uma doação, aqui no Pará, uma doação de doador de múltiplos órgãos, porque há dois tipos de doadores, o doador que nós chamamos de coração parado, que é o doador de córnea, doador de tecido, e o doador em morte encefálica, que é o doador de órgãos. Então, quando ocorre uma doação de doador de morte encefálica, é possível a utilização de alguns órgãos. Aqui no Pará, nós utilizamos rins e córneas. Nós podemos utilizar também outros órgãos, mas, efetivamente, aqui só utilizamos os rins e as córneas, por causa de existir só esses tipos de transplante aqui. O fígado, nós costumamos também fazer a utilização dele, porém, caminhamos para outros estados onde ocorre o transplante de fígado. Quem quiser ser um doador, só precisa falar. Então, seria importante que as pessoas se conscientizassem disso, não só o leigo, mas também as pessoas que são da área da saúde, para estar lembrando que é importante a doação. E sem ela, não há como fazer esses transplantes. Uma variação de preço na venda do botijão de gás de cozinha está onerando o orçamento das famílias da região sudeste do Pará. O botijão pode custar até R$ 73,00. Aqui em Belém, o preço médio é de R$ 57,00. O gás de cozinha está mais caro desde o dia 1º de setembro, quando a Petrobras reajustou o preço depois de 13 anos, sendo que o reajuste passado para as distribuidoras foi de 15%. De acordo com donos de distribuidores de gás aqui na região norte, a variação de preço de uma cidade para outra é consequência do frete pago para que o produto chegue ao consumidor. Em um restaurante, para que o cardápio fique pronto todo dia, são utilizados dois botijões industriais por semana. Cada um custa R$ 240,00. Mesmo com o aumento abusivo do gás, os restaurantes ainda continuam com o mesmo preço nos cardápios. E falando em alta de juros e influenciado pela constante alta do dólar, o quilo do pão está 10% mais caro aqui em Belém, segundo o Sindicato da Indústria da Panificação. O motivo é o trigo utilizado na produção ser importado dos Estados Unidos e Argentina, ou seja, o ingrediente é comprado em dólar. O quilo do pão está custando, em média, R$ 7,00. Em algumas padarias, esse valor pode chegar a R$ 13,00. E vamos continuar falando sobre economia. As taxas de juros estão em alta. O índice médio já chega a mais de 60%. Dados divulgados pelo Banco Central mostram que até o mês passado, a taxa média de juros do crédito para famílias continuou a subir, chegando a 61%. Em relação a julho, teve uma alta de 1,4 pontos percentuais. A taxa de juros para as empresas também subiu, passando de 0,5 ponto percentual para 28,5% ao ano. O rotativo do cartão de crédito é a taxa mais alta na pesquisa feita pelo Banco Central para pessoas físicas, passando de 8,8 pontos para 403,5 ao ano. A taxa média das compras parceladas com juros da fatura do cartão de crédito e dos saques parcelados teve um crescimento passando de 8,9 pontos percentuais para 123,8% ao ano. Em agosto, o crédito consignado ficou com uma taxa de juros estável de 27% ao ano. Devido aos prejuízos causados pelas interrupções no fornecimento de energia elétrica no Acre, o governo do Estado estuda a possibilidade de ingressar com uma ação judicial contra a Eletrobras do Acre, pedindo reparação. A Procuradoria-Geral do Estado enviou ontem um pedido de informações para a Eletrobras sobre os problemas da distribuição de energia. Parte da ilha do Arapujá, no Xingu, um dos cartões postais da região, começou a ser desmatada para as obras de Belo Monte. Além da descaracterização da paisagem, espécies de animais também serão diretamente afetadas com a obra da hidrelétrica. Logo cedo, já preparados com faixas que denunciavam a destruição ambiental, integrantes do Fórum em Defesa de Altamira e Entidades Sociais seguiram em direção à ilha do Arapujá. As máquinas tiveram que parar durante o ato que denunciou a destruição ambiental causada por Belo Monte. De mãos dadas, simbolizando o abraço, eles pediram adeus por justiça. Antônia Mello, que há anos luta contra Belo Monte, se emocionou ao ver a destruição da ilha. E, acima de tudo, denunciar ao mundo a destruição, catástrofe ambiental que é Belo Monte. Para os povos do Xingu, para o rio Xingu, para a Amazônia e para o planeta. Além de saber o que está acontecendo aqui, tem que reagir contra esse modelo predatório, destruidor de vidas, do meio ambiente, dos nossos recursos naturais, principalmente aqui na Amazônia, que é esse complexo Belo Monte. Projeto de ilegalidades, de crimes e, acima de tudo, de inviabilidade. Entidades sociais expressaram sua tristeza com desmatamento e agressão ambiental. Então, esse descompasso entre a construção e o cumprimento das obrigações que a empresa tem, isso é indigna, gente, não poderia acontecer. Então, não tem nenhuma condição de ter essa licença de operação de Belo Monte. Este areeiro, deitado no chão, representava o fim da vida nas ilhas desmatadas. Perda de animais e plantas, lamentada por este professor de biologia da Universidade Federal do Pará. Eu vejo com muita tristeza por várias óticas. Pela ótica ambiental, evidente, ninguém quer perder um patrimônio natural desse que o mundo tinha, uma riqueza do Brasil. Eu vejo com tristeza porque, há seis anos, eu uso essa ilha como um laboratório de ecologia. Centenas de alunos meus passaram por aqui, alunos dos meus amigos da universidade, gente de outros países vieram aqui fazer estudos, que nós não vamos ter como continuar. Eu vejo uma perda social, porque a ilha é um símbolo da cidade de Altamira. Se você procurar no Google, a ilha do Capacete simboliza a nossa região, as praias da ilha, isso aqui era um ponto turístico. Então, isso gera um impacto de que a cidade perdeu, perdeu seu grande ícone, seu patrimônio. O abraço encerrou com um passeio pela ilha, que se tornou, em parte, um verdadeiro deserto. Muitas pessoas tiravam foto do local, que logo será submerso. Um sentimento de tristeza para os povos tradicionais. A ilha era um abrigo. No defesa, a gente vinha pegar peixe aqui no lago para a gente comer. Peixe, porque não podia pescar para a venda, a gente vinha buscar só para comer. E eu sabia que ele levava. Hoje eu sei que ele não vem pescar porque está doente, por conta de um projeto monstruoso desse, que não foi ressarcido por seu direito, nem na moradia e nem na ilha. E vejo a outra parte da história, que é a ilha do Orapujá, o cartão postado da Altamira, sendo demolida. Isso para mim é uma grande tristeza. É uma coisa assim que eu imagino aonde vai todo esse crime que a justiça não vê. E vamos homenagear Belém e seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui. Você vai ajudar a compor essas homenagens aos 400 anos da cidade. O WhatsApp é o 98802-3444 e toda segunda e sexta-feira mostraremos as fotos enviadas por você. Patrícia Nascimento já está aqui, vamos mostrar as fotos. Vamos mostrar as fotos, Marcos, nós temos aqui hoje muitas fotos para mostrar. Vamos começar com o Ailton Miranda, que tem uma foto do Pôr do Sol de Belém. Olha só, a cidade mesmo, o fundo ali junto ao Pôr do Sol. A próxima foto é da Ananda Freitas. É o filho da Ananda Freitas e é uma foto do Portal da Amazônia, ali também à beira-rio. É o momento de lazer das famílias, não é? Aqui de Belém. A próxima foto é da família Romero no Sírio das Crianças. O Sírio das Crianças é também uma oportunidade para as famílias se encontrarem, se reunirem. E uma das romarias que compõem o Sírio de Nazaré. Exatamente, todas as romarias, que acontecem no terceiro domingo de outubro. Vamos lá para a próxima foto. É uma foto que foi enviada, não enviou o nome, exatamente, não se identificou, mas enviou a foto aí do Ver o Peso com os barquinhos aportados aí na beira do rio. A próxima foto é do Luiz Cunha. Vamos lá, então, estão na foto Luiz Cunha, a Cláudia Cristina e a Sibeli Começani, na Estação das Docas. Então, aí, um outro ponto turístico. A gente lembra você de casa que você pode também enviar fotos do seu bairro, não é? De lugares que você frequenta, independente desses pontos turísticos bem conhecidos aqui da nossa cidade, você pode mandar fotos de outros lugares. Vamos continuar vendo as fotos. A gente pode ver agora a foto da Márcia. A Márcia mandou uma foto de uma manifestação cultural nossa, um ritmo aqui da nossa região, do nosso estado, que é o Carimbó. Olha aí a Márcia, então, caracterizada. E ela é carioca. Muito legal. A próxima foto é do Marcos Henrique e o José Henrique na Praça da República. Marcos Henrique e José Henrique na Praça da República, o tradicional passeio de domingo na Praça da República. A próxima foto é da Maria Luíza. A Maria Luíza na Praça Dom Alberto Ramos, no bairro da Marambaia. A última foto desse bloco é do Roberto Martins. Foi enviada pelo Roberto Martins e é uma foto do Bosque Rodrigues Alves. Ali é a fonte, o Memorial dos Intendentes, não é, Marcos? O Bosque Rodrigues Alves, que fica no bairro do Marco. Então tá, daqui a pouco a gente tem mais fotos. Daqui a pouco a gente volta com mais fotos. E você acompanha ainda nesta edição o transporte e o armazenamento de garrafões de água mineral. A primeira primavera dos museus em Belém. E vamos conhecer a história do bairro de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre o transporte e o armazenamento de água mineral. Essa reportagem foi sugerida pelo nosso telespectador Mário Leitão. Saber como é feito o manuseio dos garrafões de água mineral se deve ser uma preocupação de todos. O comércio do produto aumentou nos últimos anos. Aqui em Belém, uma empresa é monitorada pelo Departamento de Vigilância Sanitária que orienta, fiscaliza o transporte e o armazenamento dos garrafões vendidos à população. Por ser a bebida mais consumida no mundo inteiro, a água merece atenção e cuidado, principalmente no processo de envasamento. O envase é quando você vai produzir a água que vai ser vendida, né? O resto, por exemplo, o transporte, o armazenamento, ele segue um produto que pronto, um produto já pronto para consumo, uma água boa. Diante dessa necessidade, o Departamento de Vigilância Sanitária do município de Belém realiza um trabalho de fiscalização. Quando nós liberamos uma licença para a produção e comercialização de águas envasadas, a equipe da Vigilância Sanitária, ela sempre está atenta a isso. Inclusive, nós fazemos coleta de amostra em tempos periódicos para ver como está aquela água. Um mau processo de envasamento acarreta riscos à saúde do consumidor, pois é passível de contaminação, principalmente por bactérias. A água, quando é mal envasada, a água é produto vivo, né? Água, você é orgânico, então você, tudo que está exposto ao ar pode ser contaminado. Então, se ela está mal envasada, automaticamente vai passar alguma coisa para lá. Então, já não é mais 100% aquela água limpa, ela vai ser misturada. Outros fatores que podem alterar a composição da água são o transporte e o armazenamento. A temperatura faz diferença no processo. Risco sempre há, porque quando você altera a temperatura, pode alterar o produto. De baixa qualidade da água. Para garantir a qualidade da água consumida, as empresas precisam se adequar. A própria indústria tem que ter o seu responsável técnico. Ela tem um laboratório químico, ela tem um laboratório microbiológico dentro da indústria. Quem não seguir as devidas orientações, sofrerá sanções previstas na legislação. Ela pode ter paralisação da produção, claro. Paralisa-se a produção se for, digamos assim, concretizado, fraude, qualquer coisa assim, nesse sentido. Então, se for isso, se tiver algo que tenha afetado realmente uma pessoa, então é paralisado. Nós fazemos a coleta de amostra e vemos o que deu nessa coleta de amostra. Que tipo de problema pode ter causado. Aí, nesse intervalo, toda a indústria, ela entra, digamos assim, em trabalho de limpeza e desinfecção. Todo mundo trabalha lá para ver onde foi o ponto crítico, onde foi a contaminação. Moradores e representantes de instituições de trânsito de Macapá começaram a discutir a elaboração do Plano de Mobilidade e Integração Urbana do Município, que é uma exigência prevista em lei federal, destinada a todas as capitais brasileiras, que valerá para os próximos 15 anos. O evento foi realizado por meio de seminários e workshops e continua até hoje. De acordo com a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá, na audiência pública foram debatidas melhorias para o trânsito na capital, incluindo transporte coletivo, acessibilidade e ampliação de ciclovias. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Forte São Joaquim, de desenho e redação, promovido pela Polícia Militar de Roraima. Tamela Almeida tem mais informações. O objetivo do Prêmio é aproximar a Polícia Militar da comunidade por meio dos estudantes e de suas obras, como desenhos e redações. Este ano, as inscrições devem ser feitas pelos correios ou entregues nas unidades da PM no município ou ainda no Comando Geral da Polícia Militar de Roraima, no horário de 7h30 a 1h30 em Boa Vista. Os alunos devem doar um quilo de alimento não perecível ou brinquedo na hora da inscrição. Para ver se pode participar é só acessar o regulamento através do site www.pm.rr.gov.br. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Altamira, no estado do Pará, o dia será de muito sol sem previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 35. Em Rio Branco, capital do estado do Acre, o final de semana deverá ser parcialmente nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 34. E em São Luís, no Maranhão, os dias serão de sol e poucas nuvens. A possibilidade também é de chuva passageira durante o final de semana. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 35. O Brasil celebra esta semana a nona primavera dos museus, que este ano tem como tema a cultura indígena. Aqui em Belém, todos os museus participam. Salvaguardar memórias. Essa é uma das principais funções dos museus. Diante dessa realidade, são muitas as ações promovidas, principalmente no âmbito da educação. Nesta semana, acontece a primavera dos museus, um evento idealizado pelo Ibram. O termo desse ano da primavera dos museus são as memórias indígenas, museus e memórias indígenas. Então, todos os museus, esse ano, agora na primavera dos museus, estão discutindo esse tema das memórias indígenas. Cada museu dentro do seu perfil, seja lá no Forte, que é um museu com um acervo arqueológico, seja na Casa das Ondas de Anelas, que o perfil é de arte contemporânea, aqui no Museu de Arte Sacra, que o perfil é discutir a arte sacra. Cada um dentro do seu acervo, do seu perfil, da sua missão, fazendo esse diálogo com o público, trazendo as pessoas para discutir memória indígena, a nossa ancestralidade indígena. Ao longo dessa semana, são muitas as atividades realizadas. Cada museu tem o cuidado de trabalhar a temática dentro do seu perfil de atuação. Cada museu vai discutir esse tema das memórias dos povos indígenas a partir do seu perfil e a partir do seu acervo. Até, por exemplo, o Museu de Arte Contemporânea, a Casa das Onze Janelas, a gente está com uma exposição de arte contemporânea que chega a discutir as memórias dos povos indígenas. São artistas contemporâneos que se apropriam dessas referências da cultura dos povos indígenas e recriam arte, obras contemporâneas para discutir esse tema. O Estado do Pará é rico em cultura indígena, desde a pré-história até a contemporaneidade. Antes dos portugueses chegaram aqui, era uma diversidade de povos indígenas, cada um com a sua cultura, falando sua língua, com a sua religião. Então, assegurar, preservar essas memórias desses povos indígenas também é missão, é atribuição dos museus. Isis visitou, junto com sua turma, o Museu de Arte Sacra de Belém. Ela encontrou algumas características aqui da Igreja de Pedra, localizada no município em que nasceu, Vigia do Pará. Quando eu era pequena que eu ia para lá, eu pude perceber que ela era muito grande. À frente dela tinha uma barreira que vinha diminuindo gradualmente. Aí, toda vez que a gente ia lá, de ano em ano que eu ia, aquilo ia se acabando. Aí, da última vez que eu fui, aquela barreira estava só um pedaço. E a igreja está, vamos dizer assim, muito pequena, porque era quando eu comecei a me entender e conhecer mais da história da cidade. À medida que vê o patrimônio se perdendo, Isis sente grande tristeza. A perda é muito grande, porque é uma coisa tão bonita, uma coisa histórica, muito linda mesmo de se ver, porque não é todo dia que a gente vê uma igreja enorme feita de pedra. Então, foi se acabando com o tempo, então é uma coisa muito triste assim, porque é bonito. E se acabou ali, então é uma perda para a cidade, né? Porque é uma coisa histórica. A perda de um patrimônio resulta em lacunas para o entendimento da própria história. Nós somos resultado hoje de um processo histórico. Então, cada pedacinho desse é como se fosse um capítulo das histórias que a gente vai perdendo. E isso faz falta para contar uma história. E agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana. A exposição Nazaré e Outras Marias está aberta ao público neste final de semana na Capela do Espaço São José Liberto. No sábado, a visitação acontece a partir das 9 da manhã até as 18 horas. E no domingo, das 10 da manhã até as 18. A exposição traz imagens sacras, em gesso, pintadas à mão por artesãs paraenses. A mostra segue aberta ao público até o dia 1º de novembro. A entrada é franca. E neste sábado, será encenado em Belém, a partir das 19 horas, no Teatro Universitário Cláudio Barradas, o espetáculo Guerra, Formigas e Palhaços. A apresentação é do grupo Estação de Teatro, que está circulando por 17 estados brasileiros, percorrendo 35 cidades. A entrada é franca e a retirada do ingresso deve ser feita uma hora antes do espetáculo. No sábado e no domingo, o Teatro Margarida Esquivazapa recebe a companhia de Teatro Luzes, que apresenta ao público infantil a historinha O Pequeno Príncipe. A apresentação acontece às 18 horas e haverá meia entrada para estudantes. O Sírio se aproxima e neste cenário de devoção mariana, um dos bairros de Belém é o centro das atenções por abrigar o Santuário Mariano, a Basílica Santuário de Nazaré. Conheça a história do bairro e sua importância no contexto social da capital paraense. O bairro mais nobre da capital paraense, cenário de grandes heranças do período áureo da exportação da borracha e palco de uma das maiores festas católicas do mundo, o Sírio de Nazaré. O bairro de Nazaré, na verdade, surgiu a partir da devoção mariana. É a clássica história do Caboclo Plácido, que encontra a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e anos depois é construída uma pequena capela em homenagem no engarapé que passava no bairro. E a princípio, o primeiro nome que isso recebe é a Freguesia da Trindade. Anos mais tarde é que já recebe a homenagem do bairro de Nazaré. A Avenida de Nazaré, inclusive, é justamente uma homenagem a esse festival religioso do Sírio de Nazaré. No início, não tinha toda essa grandiosidade. No século XVIII, as casas eram poucas e bem humildes. O encontro do Caboclo Plácido com a imagem se dá em 1793. E nesse primeiro momento, nós temos aqui o engarapé, uma mata natural, nada ainda produzido com que diz respeito ao zoneamento urbano, não existem as ruas, não existem nomes de ruas, existem caminhos e algumas casas muito humildes, sem nenhum cuidado ainda, sem nenhuma atenção do poder público. Nós estamos falando do século XVIII. A partir do século XIX, com o apogeu da borracha, a paisagem começa a se modificar e ganha forma a Freguesia da Trindade, hoje conhecida como o bairro de Nazaré. A sociedade belémense, a sociedade amazônica, bastante preocupada em adentrar no circuito da modernidade, bastante comprometida com as agendas francesas, norte-americanas, recebe ali no Teatro da Paz, na Praça da República, companhias francesas, companhias alemãs, recebe todo um aparato que coloca Belém no circuito da modernidade. E essa sociedade precisa atender essa demanda construindo novas casas. O que essa sociedade faz então? Se afasta daquele centro que hoje nós chamamos de Cidade Velha, ou Marizal, se recua um pouco mais da beira do rio, se aproxima dessa região que justamente ainda é pouco habitada, e a cidade começa a ser loteada nesse espaço. Então as famílias mais abastadas já em 1890 já se apoderam desse local e dão à cidade já aquele cunho de prosperidade a partir do bairro de Nazaré. Aqui viveram muitas personalidades que contribuíram com a história de uma cidade com quase 400 anos. Augusto Montenegro morou aqui, o engenheiro Francisco Bolônia, também outro nome expressivo, Lopo de Castro, governador do Pará também. Tem algumas personalidades, dentre outras. O bairro de Nazaré tem uma grande importância para Belém. É espaço de grande circulação de pessoas, berço do sírio e lugar cheio de patrimônios, tanto materiais quanto imateriais. O sírio de Nazaré é com certeza um dos maiores eventos católicos do Brasil, que rivaliza ou pode ser comparado com o Natal. O patrimônio imaterial do bairro de Nazaré é provavelmente a grande contribuição que a expressão Nazaré traz para a cidade. Esse circuito de mangueiras, por exemplo, as mangueiras não são amazônicas, para quem não sabe, são asiáticas. E o objetivo delas é justamente construir esse corredor de sombra para abrigar a elite que está aqui esperando que o sírio aconteça, que o sírio passe, porque antes as pessoas assistiam o sírio passar. Então as famílias mais abastadas colocavam suas cadeiras, seus bancos, e as ruas, as casas do bairro de Nazaré eram enfeitadas para a passagem da Santa. Então daí a necessidade de se proteger do sol. As mangueiras de Belém hoje dão a cidade o referencial de ser a cidade das mangueiras, justamente construído nesse momento do ciclo da borracha e a partir do sírio de Nazaré. Música E vamos voltar a mostrar as fotos enviadas por você pelo WhatsApp 98802-3444. É isso mesmo, Marcos. Vamos ver então a foto que foi mandada pela Rose e pelo Alexandre de Coraci. Vamos ver a foto? Fotos lá no ar, então, da Rose e do Alexandre ali na orla de Coraci. Vamos lá para a próxima foto, que é da Sandra Cristina, da ilha de Caratateua. Está bem fechada a foto, né? Isso, bem fechada. É importante que você também, além de aparecer aqui na tela da TV Nazaré, que você mande também fotos que mostrem o fundo, ou seja, mostrem o local onde você está, mostrem o ponto turístico, o ambiente da cidade que você quer compartilhar aqui conosco. Vamos para a próxima foto, que é da Andréia, na ilha de Mosqueiro. Belíssimo cenário também, mostrando aí o fundo, então, mostrando a ilha de Mosqueiro. A próxima foto é do Ricardo e é do Portal da Amazônia. A foto foi enviada pelo Ricardo e é uma foto do Portal da Amazônia. Agora a gente vai ver algumas outras fotos, Marcos, que nos foram enviadas também pelos nossos telespectadores, mas de outros lugares aqui do Pará e também de outras cidades da Amazônia. Vamos ver a foto que foi mandada pelo Fernando Vinagre, é da ilha, pelo Fernando, e é do Baixo Acará, Vila Vinagre, do Baixo Acará. Olha aí, então, a próxima foto é da Olívia e o Mário. E é uma foto do município de Capanema, isso mesmo. A próxima foto, garapé bonito, a nossa paisagem, a próxima foto é da Marcela Sá, na ilha de Algudoal. Bem estilosa a foto. Muito estilosa. A próxima foto é da Maria Alice, o Lucas e o Tel, na ilha de, na praia de Ajuruteu, ali próximo à Bragança, na região nordeste do estado. Ainda em Bragança, uma outra foto do Ricardo, aí na cidade de Bragança. O Ricardo que mandou também uma foto do Portal da Amazônia. Agora a gente mostra a foto dele na cidade de Bragança, no nordeste paraense. Agora a Sofia Carolina, também a Ajuruteu, aí no nordeste paraense. Uma foto muito bonita, uma foto também estilosa, bem fotografada, não é, Marcos? Ali com o pôr do sol ao fundo. E a última foto de hoje é do Welson, na cidade de Paragominas, na Praça Central de Paragominas. Ali onde chega o sírio, as pessoas se reúnem para aguardar a chegada da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, nesse mês de novembro. É isso, Marcos. Você pode enviar as suas fotos para o WhatsApp 988023444 e toda segunda e sexta-feira nós mostramos aqui no Nazaré Notícias. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria nos brinquedos do Parque de Diversão de Nazaré na tarde desta quinta-feira. Eles verificaram vários itens de segurança, entre eles extintores de incêndio e as condições das travas de segurança, a estabilidade na montagem dos brinquedos e o aterramento elétrico. Depois do laudo da vistoria realizado pelo Corpo de Bombeiros, é que os brinquedos serão liberados para o público. O nosso bate-papo musical de hoje é com a cantora Adelaide Matos. Em sua trajetória artística, está um intenso trabalho com a música popular brasileira, mas ela dedica também composições que retratam a devoção mariana. O nosso bate-papo desta sexta-feira é para quem gosta de música popular brasileira e como já nos aproximamos de outubro, também para quem quer prestar a sua homenagem à Virgem de Nazaré. Nesse momento, nós conversamos com Adelaide Matos. Ela que é uma cantora aparente, que todos os anos, Adelaide, você compõe uma música diferente, faz uma homenagem diferente à Nossa Senhora, Adelaide. Verdade. Obrigada por estar aqui com vocês hoje. Todo ano eu canto, já há cinco anos, no Sírio, na transladação e no Sírio. E faço todo ano uma música para a Nossa Senhora, que sai nas ventarolas do Sírio. E com parceria com meu irmão Nando Matos, que ele também faz música para a Nossa Senhora. E já é há cinco anos homenageando a nossa grande mãe, Nossa Senhora de Nazaré. Agora você produzir um CD que traz essas canções, traz composições suas, traz outras composições, composições do seu irmão também, que é para que as pessoas possam também sentir a mesma emoção que você sente quando compõe e quando canta outras canções nesse sentido. Verdade. Eu gravei esse CD, Adelaide Matos, Canta para Maria. Participação especial Nando Matos, na música O Sírio, que é a música nova desse ano. E esse CD, como eu falo, não é só para você escutar no Sírio. É para você escutar qualquer dia que você acorda triste, você coloca lá e escuta. Ainda nem vão pelo dia, vai seguindo a processão, ao encontro dessa virgem que lhe dá sustentação. Ainda nem raiou o sol, é tão grande a multidão, brigar para pegar na corda. Agora você participa de grandes momentos dessa festa em honra Nossa Senhora de Nazaré, que é o Sírio fluvial, a trasladação que você canta e o Sírio, uma das últimas homenagens do Sírio. Para você é sempre uma emoção diferente fazer essa festa? Muito, choro muito. Eu já fico assim, quando acaba o Sírio desse ano, eu já fico contando assim, contagem regressiva para chegar o Sírio do outro ano, que é para mim cantar para Nossa Senhora, porque é muita emoção, é muita emoção. E eu não canto só a música que eu faço do ano do Sírio, eu canto outras músicas, porque quando vem a trasladação, ela já vem lá no fim, se aproximando, já começa a cantar várias músicas e ela para na minha frente, uns 10 minutos, e vai embora e eu continuo cantando. Quando é o Sírio, aí eu já fico ali agoniada, 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 sabe? Para ela vir logo, aí vem, começa a cantar outras músicas e quando ela para na minha frente, eu canto a minha música que eu fiz para o Sírio, para o ano que nós estamos. Agora, além do trabalho que você faz para o Sírio, durante o Sírio, do CD que você preparou, existem outros trabalhos que você faz paralelo. É verdade. Eu canto baile, eu canto aniversário, eu canto em clube, nos clubes aqui em Belém, eu viajo bastante, então eu tenho 5 CDs gravados, inclusive eu lancei agora o meu CD Amor e Paixão, que é um CD de boleros, que tem músicas também minhas e músicas do meu irmão, Nando Matos. Você gosta de música? É a música. Amo música, gosto. Eu falo que eu nem durmo direito porque a música, ela fica na minha cabeça. Meu filho fala para mim, inclusive, mãe, tu tem que te desligar. Mas eu sou muito elétrica porque eu vou cantar e eu chego toda noite, sempre tem uma música que fica ali na cabeça e fica cantando, cantando no cérebro e às vezes não sai, sabe? Senhora de Nazaré, és mãe cheia de graça, és formosa como a rosa, és bondosa e carinhosa. Senhora de Nazaré, luz de Nazaré... Muito obrigada por conversar conosco, foi mais uma vez um grande prazer tê-la aqui conosco na TV Nazaré, viu? E se vocês de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode entrar no nosso site que é www.fundaçãonazaré.com.br ou então na nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Até lá!